Bom dia, sou Fabrício Abilho, sócio-proprietário da Vigo Físio Vermelha. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 30 de setembro, para comunicar aos nossos parceiros, aos nossos clientes, de um fato chato que ocorreu aqui na granja. Nós fomos acometidos por uma intempéria, um desastre natural, a gente passou um forte vento aqui e nós perdemos o barracão, nós estamos com muita galinha aqui para estar saindo, então assim, a estrutura, que a gente precisa dar uma olhadinha para cima, como que retorceu tudo e a mensagem que eu quero passar para vocês, juntamente com o meu irmão, sócio, doutor Lourenço, é que nós realmente fomos acometidos por fatalidade. Mudei para patrocínio, com propósito de vida, de construir a granja, o slogan da nossa marca que é orgulho de ser patrocinense, mas fica a mensagem, que nós não vamos parar. Isso foi esse vídeo de mole, para nos dar mais força para nós arreguermos. Agradeço a Deus por não ter machucado ninguém, todo mundo vivo. Então assim, os outros barracões estão preservados, da fabricação, da classificadora, sofreu alguns danos, mas eles estão, não estão dessa forma. E é isso, nós estamos recebendo muitos mensais, e eu consigo responder todas, gratidão para vocês, mas a situação que nós temos aqui. Estou em contato com o IMA, com o Ministério Público, com a Defesa Civil, com a própria Prefeitura do Herói Morena Marra, está vindo, é do Ramazão, que sempre nos apoiou, secretário de obra, secretário da Agricultura, muita gente que está envolvida nos apoiando. Então é isso, pessoal, nós estamos fortes, é uma coisa chata, mas nós vamos vencer. Em breve eu mando um vídeo comunicando que nós estamos de pé. Grande abraço.